Ó, religamos ele, começou a fazer uma fumaça bem branca, o vidro, onde está saindo o alcatrão já está cheio de fumaça, a gente está trabalhando com a válvula quase toda fechada, pouca coisa aberta e baixa intensidade do motor. Agora a gente vai aumentar a intensidade, aumenta a intensidade, o gás começa a ficar ralo e começa a ficar cada vez mais translúcido. As válvulas estão todas fechadas, vamos tentar agora acender ele.